Vamos pra mais um vídeo, né? Vivemos um drama com relação a áudio nesse canal, mas aos poucos melhora. Fala, moçada! Beleza? Bruno Formiga na área pedindo logo o quê? A sua inscrição, a sua notificação, depois o seu like, o seu dislike, mas sempre aquele like e aquele dislike genuínos, ou seja, veja o vídeo até o fim. Viu o vídeo até o fim? Gostou? Like. Não gostou? Dislike. Não tem problema nenhum. E aí aproveita e deixa aquele comentário, né? Sugestão de tema, entra no debate com a galera, e aí dá aquela distribuída também em grupos de WhatsApp, né? Da família, grupo da escola, grupo não sei da onde, grupo da faculdade, grupo do futebol, pega ali e bota, ó, tem conteúdo legal, não sei aonde, ou então, ó, tem um babaca falando besteira ali, pum, e aí assim a gente vai crescendo o nosso canalzinho. Bem, eu tinha prometido o seguinte, poderia ter, eu tinha prometido pensar, pensei, e temos a segunda edição do Formiga Responde, e aí o que eu fiz? Fui lá na aba Comunidade, os canais têm isso, para interagir com seus inscritos, e aos poucos eu vou melhorando o uso dessa ferramenta, e aí pus lá a ideia das pessoas jogarem perguntinhas ali, e quase 200 pessoas fizeram perguntas, o que foi muito legal. Obviamente, não dá para responder todas, e eu separei algumas, vamos a elas. Paulo Graciano pergunta, por que os técnicos brasileiros não vão para a Europa? Bem, eles podem até ir, por enquanto, a passeio. Lembrando aqui que desde a temporada 2010-2011, nós não temos um técnico brasileiro nas cinco principais ligas europeias, e isto é sintomático, sintomático, porque mostra que o nosso trabalho, em termos de ideia, ele não é bem visto, ele não é considerado um bom produto entre os principais clubes europeus, e a gente está falando aqui deste último trabalho, foi o Leonardo, na Itália, um cara que tinha entrada no futebol italiano, teve preparo, já tinha sido dirigente, enfim, era um cara com um contexto muito específico para ter a chance que teve, e acabou que a coisa não rolou. Historicamente, os brasileiros têm alguns trabalhos em países mais periféricos, em mercados um pouco mais fora da curva. O último foi o Alto Ouro e o Ludo Goretz, mas a coisa não andou muito. Então, já tivemos brasileiros na Turquia, como foi o caso do Zico, vários brasileiros no futebol de Portugal, alguns trabalhos até bons brasileiros no futebol francês, o Ricardo Gomes teve um trabalho bom no futebol francês, o Abel, dá para falar que foi ok no futebol francês, mas nada que tenha sido espetacular. Os dois grandes nomes dos anos 90 para cá no futebol brasileiro foram Filipão e Luxemburgo, e esses tiveram chances grandes em Chelsea e no Real Madrid. Só que a coisa não andou e acabou vindo demissão, com pouco resultado, com pouca mudança, porque nós não temos técnicos que sejam influentes. Aqui se pensa pouco o jogo, então as inovações táticas, o trabalho tático, o trabalho técnico, o trabalho de aprimoramento para pensar o jogo, ele é embrionário no futebol brasileiro. E quando se tenta fazer isso, as pessoas apontam o dedo e falam e olha o pessoal Nutella, e olha a galera de Oclinho que nunca chutou uma bola. Então assim, é muito difícil pensar futebol aqui fora da caixa ou que não seja passando pura e simplesmente pelo talento. A France Football recentemente fez lá a sua lista dos 50 maiores técnicos de todos os tempos. Tinha um brasileiro, o Tele Santana. Poderia ter o Zagallo? Poderia. Talvez não tenha sido tão influente assim, mas foi um técnico muito vencedor e muito importante na história da principal seleção do mundo, que é a seleção brasileira. Então poderíamos ter o Zagallo? Não seria nem um absurdo, mas o Zagallo não apareceu. Então é muito sintomático. Nós não temos técnicos brasileiros influentes na história do jogo. Para além disso, há uma dificuldade burocrática, porque para você treinar em clubes europeus, você precisa ter a licença da UEFA Pro, ou ser aprovado pela UEFA Pro, ter cursos que são reconhecidos pela UEFA Pro. E só recentemente a CBF conseguiu que o seu curso entrasse nesse rol. Então a galera que faz o curso da CBF ainda está se formando, ou se formou há pouco tempo, então ainda está ganhando o respeito do mercado com a licença aceita pela UEFA. Então além da questão de influência, de pensarmos pouco o jogo, há uma resistência, que acho que não tem nada a ver com a língua, até porque tem brasileiros que fazem bons trabalhos na China, no mundo árabe, e a língua não é problema nenhum. O problema é a aceitação, as ideias que lá precisam ser mais complexas, uma questão cultural e também uma questão burocrática, uma questão de exigência de diploma. Ismael Dias, a Copa do Mundo é melhor que a Champions League? Depende do critério. Por exemplo, no critério técnico, acho que você tem melhores jogos na Champions do que melhores jogos na Copa do Mundo. Na Copa do Mundo você tem uma disparidade de escolas, muitas vezes, muito grande. Acho que na Champions a coisa é mais equilibrada. Por mais que você vá ali, normalmente, ter o mesmo rol de campeões, isso também tem na Copa do Mundo, mas a qualidade do jogo, até por se tratar de clubes de alto nível e de muito bom investimento, mesmo alguns de ligas que não são tão famosas ou tão vistas no mundo, os clubes podem contratar e fazer as suas, não peneiras, mas a sua triagem para ter o melhor elenco possível dentro do investimento que eles têm disponível. As seleções têm uma limitação. Por mais que você tenha um ou outro naturalizado ali, o cara vai ser formado, a seleção, basicamente, por jogadores daquele país. Então há países que, claramente, têm mais dificuldades que os outros. Agora, como evento, aí não dá para comparar, até porque você tem uma tensão muito maior de quatro anos de espera, as pessoas fazem um ciclo inteiro só para jogar a Copa do Mundo, a expectativa, o objetivo de vida de muitos atletas e seleções. Então tudo o que envolve, envolve mais gente, envolve mais culturas, envolve uma mistura muito maior de jeito de jogar, é muito menos padronizado. Você tem ali alguns choques que são bem mais interessantes. Então, em termos de evento, a Copa do Mundo é o grande produto do futebol mundial. Enquanto o jogo, acho que a Champions apresenta um material melhor, mas o jogo não é feito só disso. Lucas Rocha de Oliveira, você tem vontade de ver jogos do futebol brasileiro ou apenas pela profissão? Um pouco dos dois. Agora, o fato de trabalhar com isso me faz entrar em contato com jogos, com campeonatos, com torcidas, que talvez ao natural eu não entrasse em contato. E é maravilhoso, você descobre e acaba vendo rivalidades, competitividade, jogadores que são muito bons em lugares onde talvez o seu olho naturalmente não fosse. Desde criança, óbvio, eu vejo muito jogo. Eu gosto de ver muito futebol. Então, assim, talvez eu não me considere na média daqueles que veem jogo e só veem o jogo do alto nível, de uma Série A ou de uma reta final de Copa do Brasil ou quando tem um time grande numa Libertadores. Eu procuro ver tudo, porque eu gosto. Eu cresci assim e o meu olhar foi treinado vendo jogo de totipo. Agora, óbvio que tem momentos que você quer estar vendo jogo X, mas o trabalho te obriga a ver o jogo Y. Então, você fica um olho aqui e o outro ali. Mas é isso, assim. Faz parte do trabalho e eu me divirto muito fazendo isso. Samuel Almeida. Já viu aquela história de que queriam diminuir as dimensões das traves e do campo em modalidades femininas? O que você acha disso? Eu sou a favor no futebol em prol da melhora do jogo, para ficar um jogo mais dinâmico, um jogo mais competitivo. Por exemplo, no vôlei você tem diferença na dimensão da altura da rede. No basquete você tem diferença na bola. Aí você vai para o dado, para o arremesso de peso. Em outros esportes olímpicos também tem diferenças para tentar deixar a competitividade a melhor possível para ambos os gêneros, tanto masculino quanto feminino. Então, no futebol, eu acho que, por exemplo, se a gente tivesse um campo um pouco menor e a trave um pouquinho menor, a tendência é que o jogo fosse mais dinâmico e mais competitivo. Por quê? A grande discrepância de quem vê jogo de futebol feminino não é mais na parte tática, na parte técnica, é no gol. Você tem, às vezes, lances que são bizonhos, né? E talvez com uma trave um pouco menor, uma bola diferente, enfim, um pouco mais leve, sei lá. Se você tivesse um jogo mais dinâmico e melhor de se comercializar, de se assistir, de se jogar, nesse ponto, eu acho que seria legal para o produto. Inclusive, no basquete já andaram debatendo outras mudanças até para o jogo ficar um pouquinho mais fluido. Eu acho que isso talvez devesse ser visto no futebol também. Messi flamenguista. Por que você acha que muitos jornalistas brasileiros acham um absurdo tremendo comparar Messi com Pelé? Eu acho que, obviamente, tem um saudeusismo gigantesco aí e tem um pouco de reserva de mercado, né? Na verdade, reserva de memória. Você quer que o que você viu ou que é seu fique guardado num redoma, tipo, eu vi o melhor, a minha época foi a melhor, eu fui um privilegiado. Então, assim, é muito difícil admitir que há uma evolução ou que pode haver uma discussão, né? Porque eu não estou aqui nem cravando se é melhor ou se não é melhor. O que me incomoda só muitas vezes é proibir o debate quase como se fosse algo religioso. E aí a gente acabou de falar de futebol feminino. É curioso porque esses dias eu estava até conversando no jantar com o meu filho e ele falando Pai, a Marta não ganhou a Copa do Mundo, mas todo mundo crava que ela é a melhor jogadora de todos os tempos. Isso não tem dúvida nenhuma. Quando vai no futebol masculino, as pessoas colocam a Copa do Mundo como determinante, né? E é curioso. Nós adaptamos o discurso, né? No caso da Marta, não precisa ela ter ganho a Copa do Mundo pra você saber que a Marta é a melhor jogadora de futebol feminino de todos os tempos. No caso do futebol masculino, sempre tem um asterisco. E fulano não ganhou a Copa? E não sei quem não ganhou a Copa? Quando ganhar três copas, aí discute. Então, de fato, não são dois pesos e duas medidas nesse caso. Então, acho que você tem memória afetiva, um pouco de se sentir privilegiado. E às vezes, assim, vontade pouca de debater mesmo. Porque discutir, eu acho que já está valendo há um bom tempo essa questão Messi versus Pelé. Lucas Gonçalves. Técnico ganha jogo? Sem dúvida nenhuma. Se você acha que técnico perde jogo, automaticamente você acredita que técnico ganha jogo. E aí, ele não ganha jogo só na beira do campo. Ele ganha jogo ao longo da semana, com as alterações, tendo domínio do grupo, tendo total sincronismo na movimentação do que acontece em campo. O futebol não é um jogo apenas de talento e improviso. É um jogo de planejamento, de estratégia e de tática. Aquele que acha que o jogo e tenta analisar o jogo como se fosse a pelada de final de semana, está equivocado na análise do produto final. Porque o jogo, desde sempre, tem evoluções táticas e mudanças que foram fundamentais para criar algumas dinastias ou alguns clubes muito vencedores. Times e técnicos que olharam à frente do seu tempo, que ao invés da ligação direta passaram a tocar a bola no meio, que ao invés de três jogadores no meio colocaram cinco, ou ao invés de ter seis atacantes, recuou dois e preencheu o meio e ali ganharam os jogos. Então essa história de falar que a tática não é importante, não é verdade, você tem muita gente pensando no jogo e tanto técnico ganha jogo que você vê várias vezes equipes piores, com menos dinheiro, com menos talento, ganhando pura e simplesmente por conta daquilo que pensa e de como o seu treinador domina o seu elenco. E aí o próprio Lucas Gonçalves pergunta aqui, qual a melhor formação acadêmica no Brasil para se formar treinador? Você precisa ter o curso de educação física ou CE jogador, são duas premissas básicas aí, e hoje tem o curso da CBF, que a gente já falou aqui, que dá licença C, B e A. São cursos caros, você tem níveis e cada curso te permite trabalhar até determinado lugar, com clubes de série A, com clube profissional tal, com base, com isso, com aquilo. Então você tem hoje, basicamente, a CBF detendo este poder de formar os treinadores. Na Argentina você tem um excelente curso da AFA também, mas na Europa a coisa é mais distribuída, você tem cursos espalhados em outros lugares também, e é possível chegar de outras formas até um banco de reservas. No Brasil a coisa ainda é muito difícil, ou você é educador físico ou você é ex-jogador. André Rocha fala que já me perguntou no Instagram uma vez e eu ignorei, então, perdão André Rocha. Por que não se bate mais falta de longe? E aí ele fala que até a década passada, aí cita Roberto Carlos, o Ronaldinho Gaúcho, o pessoal metia bomba de longe. Hoje qualquer falta mais afastada é chuveirinho na área. Eu não tenho esse número, esse levantamento, para cravar que de fato essa tendência existe. Se existe essa percepção e se por acaso esse número comprovar que de fato hoje se bate menos falta de longe do que antigamente, acredito que alguns índices dos departamentos de análise de desempenho tenham feito essa mudança, porque ninguém muda do nada. As pessoas continuam chutando forte e continuam tendo técnica de movimento para chutar. Agora, a questão é, o treinador quer esse risco? Ele quer, por exemplo, uma bola que bata na barreira e gere um contra-ataque, ou se desfazer da posse de bola, já que ele tem às vezes zagueiros e atacantes que sobem muito bem pelo alto, ele pode ter levantamento que mostra que essas bolas cruzadas resultam em mais chances de perigo do que as bolas de longe. Quantas faltas o Ronaldinho precisava bater de longe para fazer um gol? Quantas faltas o Roberto Carlos precisava bater de longe para fazer um gol? É preciso fazer esses levantamentos. Eu acho que dificilmente hoje padrões no futebol são mudados sem números, estatísticas e dados. Futebol arte, que, por sinal, tem um belo avatar. As grandes seleções europeias estão muito à frente da brasileira. Por que isso aconteceu? Olha, eu acho que a evolução do jogo hoje faz com que mais seleções tenham acesso a ótimos métodos de treinamento, a preparação, a, talvez, análise de estatísticas para você perceber onde estão os talentos, categorias de base que têm cada vez mais tecnologia, cada vez mais gente preparada para fazer scouting e conseguir captar talentos espalhados em todos os lugares. Agora, para além disso, eu não consigo enxergar essa grande diferença e eles estão muito à frente da gente. Não, é verdade. Tem jogo com todas. É tudo altamente equilibrado. Se colocar a exceção dos 7x1, mas você vai ter jogos do Brasil com qualquer seleção europeia, pau a pau. Você tem hoje mais seleções europeias brigando, porque aí você vai botar nesse rol, por exemplo, a Bélgica, que tem a melhor geração da vida dela. A Croácia, recentemente, chegou a uma final de Copa. Então, hoje você tem, talvez, outras grifes entrando num rol que era mais restrito. Mas eu não consigo ver essa grande diferença e dizer que elas estão muito à frente. Eu acho que você tem mais gente brigando com a seleção brasileira, não necessariamente muito à frente. O Luan Ribeiro. Camisa é um dos fatores mais importantes para que se ganhe uma partida de futebol? Ele fala que, na opinião dele, não. E, para mim, qual seria o meu critério, né? Ou o fator mais importante? Para mim, é talento e tática. Ponto. Se você tiver estratégia bem definida e os jogadores executando essa estratégia, é o principal ponto. Agora, a questão da camisa. Lembra os jogadores pelo que eles estão jogando e pelo que eles estão lutando. Porque o cara, às vezes, veste uma 10 de um clube tradicional e ele sabe, pô, nas minhas costas aqui, tem tantos anos de história. Peso danado. Tem muita gente boa que jogou aqui. Então, eu preciso me virar. Eu tenho que honrar isso aqui. Ele sabe que se jogar mal no dia seguinte é pressão, é manchete negativa, é torcedor cobrando. Então, a camisa pesa porque aquela camisa traz com ela uma porção de coisa que, às vezes, empurra o jogador na marra para dentro do gol, né? Então, essa história de falar que a camisa joga sozinha não é verdade. Mas a camisa ajuda o jogador a lembrar pelo que ele está jogando. E, muitas vezes, isso é determinante para o cara não desistir em uma bola, para o cara, às vezes, virar um resultado que parece improvável. Então, eu vejo muito deste fator, né? O camisa pesa não é uma frase qualquer, ela tem algum sentido. O Grimmie. A Libertadores seria melhor com as equipes da MLS e do México? Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu só tinha que mudar de nome, né? Porque Libertadores tem a ver com os Libertadores da América, mas na América do Sul, especificamente, todos aqueles, ou a maioria, que tirou os países da América do Sul do domínio espanhol. A exceção aí é exatamente o Brasil, que era um domínio português, mas os outros aí, quase todos, eram domínio espanhol. Então, você tem uma ligação muito específica do nome com a América do Sul. Mas o campeonato, que aí poderia ser Liga dos Campeões das Américas, como você tem Liga dos Campeões da Europa, Liga dos Campeões da Ásia, por aí vai. Acho que seria fantástico. Tem problema de logística? Tem problema de logística. É complicado? Vai dar trabalho? Vai. Mas como produto, eu acho que é excelente. André Bastos. Qual a possibilidade de que ocorra com o Palmeiras e o Flamengo o que ocorreu com o Fluminense? Porque aí ele diz, né? Quando a Unimed saiu, o time afundou. Eu acho que a chance é nenhuma, porque o Flamengo e o Palmeiras são saudáveis financeiramente, não dependendo diretamente do patrocinador. Inclusive, o Flamengo, com o tempo, sem patrocinador. No caso da Crefisa com o Palmeiras, hoje o Palmeiras tem ótimas receitas com sócio-torcedor, com o seu estádio, com cotas de TV muito robustas, a ponto de brigar, inclusive, com a Globo por contratos melhores. Então, o Palmeiras hoje, ele é muito bem administrado, assim como o Flamengo, a ponto de não depender de um patrocinador específico. É claro que tem que ter um grande ali, que não precisa ser necessariamente a Crefisa. A Crefisa, ela é determinante e às vezes contrata um ou outro cara ali que talvez num lugar normal, o Palmeiras não conseguisse contratar. Mas falar que o Palmeiras ou o Flamengo correm risco de afundar sem um patrocinador máster desse nível, eu acho que hoje isso é impossível. Gabriel Vieira, qual foi o maior revolucionário do futebol? Aquele que conseguiu mudar o pensamento de todos sobre como se jogar. Bem, eu poderia dizer que foi o Creuf, só que o Creuf foi um mestre que teve um mestre. E aí o Rinos Mitchell, pra mim, é o grande revolucionário da história do futebol, porque ele pega uma escola até então que não tinha o nome que tem hoje e dá um passo adiante, né? E coloca a Holanda no mapa a ponto de a Holanda ser referência, editar normas. Existe um antes e depois da Holanda de 74. Existe um antes e o depois do Ajax dos anos 70, comandado pelo Rinos Mitchell. E aí você tem, depois do Rinos, o Creuf levando aquilo ali, por exemplo, para o Barcelona e o Creuf formando uma legião de treinadores vencedores. Mas a semente de tudo é do Rinos Mitchell, pra mim, o grande revolucionário da história do jogo. Estevam Mourão, é possível a América do Sul adotar o calendário europeu? É, e a gente já teve experiências assim em alguns países. Por exemplo, o Chile já experimentou o calendário europeu. Então é possível, falta boa vontade. E talvez um pouco menos de orgulho. Renan Rodrigues, no quesito maior, qual o meu top 5 da história no quesito grandeza, eu vou de Pelé, Maradona, Creuf, Cristiano Ronaldo e Messi. Esses são os meus 5. Você bota nos comentários quais são os de vocês. Luiz e Costa Peçãs, salve Bruno. Salve. Qual o seu livro favorito sobre futebol? Sem dúvida nenhuma é Futebol ao Sol e à Sombra do Eduardo Galeano. Inclusive, está aqui em cima da bancada do meu filho, porque ele está lendo. Vou pegar. Está aqui, Futebol ao Sol e à Sombra, Eduardo Galeano. É simplesmente espetacular. Alan Santos, eu tenho uma pergunta sobre os bastidores das redações. Rolaram brigas durante as eleições? Teve gente que parou de se falar? Bem, gente parando de se falar, eu não lembro, mas treta, rolaram algumas. Inclusive, um dos meus melhores amigos é o Jorge Igor, que pensa politicamente totalmente diferente de mim, mas isso influi zero na nossa relação. Inclusive, são discussões muito boas. E assim, nunca fiquei puto com ele e, como eu sabe, ele também nunca ficou puto comigo. Mas assim, rolaram tretas, discussões na boa, tudo na bola. Nada de embaixaria, enfim, já discuti com o Alexandre Gimenez, por exemplo. Já tive algumas discussões com o Vitor Sérgio Rodrigues e nós pensamos muito parecido, só que eram detalhes de uma discussão aqui, outra colar, mas a ponto das pessoas deixarem de se falar, não, gente, dá para ter maturidade. Você pode debater, discordar, sem brigar. Vitor Secundin, Formiga, você acha correto reconhecer títulos antigos que tinham outro nome e peso como títulos atuais? Aí ele fala do brasileiro, do Robertão, por exemplo. Não acha que há precedente para no futuro títulos como a Primeira Liga virarem algo maior do que realmente foi? Não, acho que não há nenhum risco da Primeira Liga virar algo que ela não foi ou maior do que foi. Ela vai ser vista como é o que ela é, está tudo registrado, matéria de jornal, o regulamento e tudo aí. Agora, quanto a reconhecimento de título antigo, eu sou totalmente a favor da equiparação dos títulos de antes de 71 com o Campeonato Brasileiro. Eu acho que foi perfeito, já defendi isso, inclusive em vídeos do Polêmicas Vazias. E para mim, a coisa é simples, você olha o passado com os olhos do passado, não pode ser com os olhos do presente, você tem que contextualizar e entender a representatividade, o contexto, o significado. São vários conceitos sociais para você entender, será que aquele campeonato tinha peso de Campeonato Brasileiro? Sim, ele era consumido assim, ele era visto assim, ele tinha esse significado e ele era tratado na imprensa e pelos torcedores dessa forma. Então, por que não receber este nome de Campeonato Brasileiro? Outros países já resolveram isso há muito tempo, a Itália reconhece seus campeões, inclusive da época de futebol amador. Então, aqui eu não vejo problema nenhum, acho ótimo que você identifique e equipare. Teve um tempo que havia dúvidas se o intercontinental era mundial. Gente, basta você perceber a história, ler o que aconteceu e entender que o mundo inteiro entendia que o jogo entre um sul-americano e um europeu representava o campeão mundial. Não importava se o nome era intercontinental, se teve o patrocínio na Toyota, se a FIFA só dava o aval, mas não dava a chancela na época, isso não interessa. O que interessa era significado, representatividade, o consumo das pessoas era de mundial, como os títulos de antes de 71, eles eram vistos como título brasileiro. É simples assim. E é isso, chegamos ao fim do Formiga Responde edição número 2, teremos uma terceira edição, uma quarta, uma quinta, uma sexta, enfim, gostei desta bagaça e a qualquer momento eu vou lá na abinha da comunidade, no canal e suplico a vocês por perguntas marotas e sempre com muita qualidade, óbvio, agradecendo a todo mundo que mandou perguntas, algumas inclusive estão guardadas para a próxima edição, então não desanime, ponha a sua pergunta aí porque ajuda e assim, do todo, a gente filtra e tira o que dá boa discussão aqui, beleza? Então é isso, reforçando sua inscrição, sua notificação, o seu like, agora sim, pode dar, o seu dislike também, fica à vontade e comente lá embaixo, como sempre, com educação e espalhe o nosso canal nos grupos de WhatsApp, isso é bem importante, beleza? Um grande abraço, tamo junto, é nóis, valeu, tchau.